A notícia não espera. Ela pode acontecer aqui, do nosso lado. Ou no mais distante país. Ponto mais longe de Mato Grosso. Do outro lado do Brasil. Seja noite ou seja dia. Nunca sabemos quando será e de onde ela virá. Mas quando acontecer, você vai ver aqui. Você vai ver aqui. O entrevistado desta semana é o presidente da Câmara Municipal, Ibrahim Zaire. Boa tarde, Ibrahim. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham o site Agora MT. Para a gente é um prazer poder estar aqui novamente, conversando, passando algumas informações à população. Ibrahim, a última vez que eu conversei com você foi em dezembro e você ainda, apesar de já ter sido eleito, ainda não era o presidente na Câmara. Agora, passados sete meses, qual é a sua avaliação à frente da Câmara Municipal? Miriam, na verdade, para mim é um grande prazer e uma honra poder estar representando os vereadores como presidente da instituição, da Câmara Municipal. Tenho me dedicado bastante a isso. Hoje o meu dia a dia realmente é vivenciado dentro da Câmara, quando não estou aqui fazendo visita aos bairros, né? No intuito de poder dar uma resposta à população da melhor forma possível. Acho que todo vereador eleito, ele tem essa missão de realmente buscar cada vez mais melhorar a qualidade de vida, melhorar os serviços públicos, né? A gente tem, é claro, o poder público é muito moroso, ele é muito burocrático, demorado, mas a gente tem que, de todas as formas, estar cobrando o poder executivo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Ibrahim, qual é a sua avaliação? Era o que você esperava? É, eu já vim da administração privada, né? Sou formado em administração, então, nessa parte, no tocante do gerenciamento, as diferenças são mais as burocracias do poder público, né? Então, a questão das licitações, esse lado público que eu tive que me adaptar. Mas, graças a Deus, nós temos aqui um corpo de funcionários muito bons, né? Tive o apoio e os vereadores que têm mais experiência sempre nos auxiliam, né? E eu acredito que a gente esteja fazendo um bom trabalho ao longo desses sete primeiros meses. Conseguimos aí fazer uma economia muito boa com o dinheiro da Câmara, com o do Odésimo, né? Tendo em vista que houve um aumento no número dos vereadores, né? Então, aumentou-se as despesas, mas não houve aumento no valor que é repassado para a Câmara. Então, foi feita uma gestão, realmente, de controle, diminuindo os nossos gastos, né? Para poder chegar no fim do ano com o saldo e, se possível, até com dinheiro para estar sendo devolvido à prefeitura. Ibrahim, é a primeira vez que você encara um cargo público, né? Você acredita que está se dando bem aí nesse ramo? Minha, eu tenho me esforçado bastante. Eu ainda tenho a sorte de, em casa, ter tido, ter uma pessoa que eu me espelho muito, que é meu pai, foi vereador durante 16 anos. E que sempre que posso e que tem alguma dúvida, eu vou conversar com ele. Eu acredito, assim, a avaliação que eu posso fazer desses meus primeiros sete meses como vereador, eu tenho me esforçado ao máximo para fazer o melhor trabalho possível. Muitas vezes a gente quer mudar as coisas, mas as coisas não andam da forma que nós gostaríamos, né? Então, como eu falei, o poder público tem essa questão das burocracias, da demora, dos processos. E isso é um pouco o que frustra, nos frustra um pouco, no poder dar de imediato a resposta da população. Mas vamos trabalhando sempre, né? Estamos aí vendo uma boa resposta do executivo, o prefeito, o principal município, a gente já vê mudanças na administração dele, na nossa cidade, né? A gente tem feito umas visitas aos PSFs da cidade, percebe que já houve uma melhora, a população já é visível, eles mesmos já passam, que sentem melhor o atendimento, a falta de matéria. Então, tudo isso já é resposta das cobranças que a Câmara tem feito. Tivemos trabalhando em cima de alguns pontos que tinham problema na nossa cidade, como o corre-canivete, a travessia urbana, que nós buscamos os embates aqui para dentro da casa. Então, é o papel do Legislativo trazer essas discussões para dentro, muitas vezes, e mediar entre o poder público, seja ele municipal, estadual, federal, buscar de todas as formas auxiliar e trazer esses desentraves para que a população realmente tenha cada vez mais os seus serviços em melhor qualidade e sempre prontos, realmente, aquelas questões que começam, que chegam ao fim. Fizemos uma fiscalização nas obras que estão paradas, muitas delas já retomaram, estão próximas a ser entregues. Então, tudo isso, para nós, é uma grande satisfação ver quando as coisas começam realmente a funcionar de uma forma melhor e você vê que o seu trabalho, o seu empenho objetivo está sendo recompensado. Você acredita que a própria burocracia é a maior dificuldade que se tem hoje no poder público? É, eu vejo assim, a burocracia e, muitas vezes, a má gestão que é feita. Então, como você herda uma administração, no caso, como é a Prefeitura, se o antecessor ou a própria Câmara Municipal, se o antecessor que esteve diante desse cargo antes for uma pessoa que não teve o zelo, realmente não se preocupou, fez uma administração planejada, pensando no futuro, quem assume depois a gestão passa por dificuldades. No caso da Câmara Municipal, aqui, graças a Deus, já tem várias gestões que a Câmara funciona tranquilamente, quem vem fazer a sucessão consegue trabalhar tranquilamente. Já não é o caso da Prefeitura, onde o Percival, o Prefeito, ele pegou uma Prefeitura com sérios problemas, problemas administrativos, problemas burocráticos, documentações que tinham que ter sido enviadas para os consórcios e convênios federais faltando e tudo isso trava a vinda de novos PSF, trava a vinda de novas escolas, novas creches. Então, toda essa parte administrativa é essencial para o bom funcionamento. E essa é a importância de quem está à frente da gestão, principalmente nos cargos executivos ou administrativos, que façam empenhados, sempre lembrando que nós estamos aqui passageiramente e que não podemos deixar que a população sofra. E um atraso de quatro anos, muitas vezes, representa mais de dez anos de atraso para a população. Então, por isso tem que ter esse cuidado. Ibrahim, podemos ver quem passa aqui por perto da Câmara, que as obras de ampliação estão ali ainda a todo vapor. Já tem uma data definida? É, quando nós assumimos esse mandato, buscamos, já está vendo quais eram os problemas, essa obra é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Então, a parte que nós cobramos e a legislatura passada, a mesa diretora cobrou para que fosse rápida, era a parte onde se instalou os gabinetes dos novos vereadores. Essa parte, desde janeiro, foi entregue. Agora, nós estamos com uma parte final, que é uma almoxarifada, uma parte de cantina, cozinha. Ela já está pronta, falta apenas a Prefeitura receber essa obra e repassar a Câmara. Então, é uma obra que teve alguns problemas de auditoria do Tribunal de Contas. Então, tudo isso acabou ocasionando nessa demora. A gente espera que o nosso secretário de Infraestrutura realmente acelere isso aí. Vamos estar acompanhando para que a gente possa também já liberar esse espaço novo e dar um melhor funcionamento ainda para a Câmara Municipal. Ibrahim, para poder finalizar, em relação ao cidadão, você acredita que ele tem mudado a cultura e tem acompanhado mais as sessões? Tem vindo mais a Câmara acompanhar os projetos? Miriam, o intuito nosso aqui, da nossa gestão, era realmente fazer essa aproximação. Então, aqui nós, nessa gestão dessa mesa diretora, criamos alguns canais de comunicação com a população, a ouvidoria da Câmara foi instalada, o portal da transparência, ferramentas para que a população realmente possa acompanhar o trabalho do Legislativo, acompanhar de que forma vem sendo empregado o dinheiro que vem, então, de que forma está sendo gasto. Então, ter um controle e uma maior participação. Além disso, estamos agora instalando o programa da Câmara Itinerante, que é para levar uma vez por mês, pelo menos, a Câmara para dentro do bairro, no intuito de realmente aproximar esse elo entre população e Legislativo, porque nós somos essa ponte entre o povo e o Executivo, entre o povo e o Prefeito. Então, para isso, o vereador foi eleito para se aproximar. Então, por isso, é importante essas visitas, é importante, eu acredito que esse programa da Câmara Itinerante vai dar um bom resultado para a população, vai realmente estar perto dos seus representantes para reivindicar as melhorias, buscar cada vez mais sanar os problemas que nós temos. E, com isso, nós vamos estar aí, futuramente, implementando aqui o programa da Câmara Mirim, para já fazer essa apresentação à juventude, para que eles ganhem o gosto pela política, para eles entendam o papel de cada cargo político, entre o Legislativo, a nossa Assembleia, a Câmara Federal. Isso é importante até para a população saber quais são as responsabilidades de cada pessoa. Muitas vezes, essa é uma grande dúvida. O vereador é cobrado para fazer alterações de leis que, muitas vezes, não estão na nossa esfera. Então, são projetos como esse, a Câmara Mirim, a futura escola do Legislativo, que nós estamos planejando para implementar, para realmente a população entenda e participe cada vez mais juntamente à Câmara Municipal. Ok, obrigado, viu, Hebraim, pela entrevista. Eu agradeço e desejo a todos também aí um excelente dia, uma excelente semana e mês. E possam ter certeza que essa Câmara realmente vai trabalhar. Nós, enquanto vereadores, eu, enquanto presidente da Câmara, vamos estar trabalhando para cada vez mais melhorar a vida da nossa população e dando a resposta daquilo que nós estamos aqui, fomos eleitos para fazer. Um abraço a todos.